Eu não sou dessa paragem, aqui estou de passagem Cheguei hoje de viagem, vou indo pra barbacena Eu parei aqui um bocado, só pra descansar meu gato E fiquei apaixonado por uma linda morena Ai, ai, por uma linda morena Sou gaúcho lá de fora, eu cheguei faz uma hora E daqui só vou embora, mas levando esta pequena A menina é luxenta, mas ela não me aguenta Hoje mesmo ela entra no meu colar de morena Ai, ai, no meu colar de morena Eu já namorei bastante, quarenta, tipo galante Quarenta, lindos, sembrante, por meu porte se prender Por eu ser muito jeitoso e também muito amoroso Quarenta, rosto mimoso, caiu prisioneiro meu Ai, ai, caiu prisioneiro meu Entrei no jogo da vida E vici muitas partidas Ganhei moça escolhida Tenho dó de quem perder Neste mundo eu não padeço Sou assim porque mereço E ainda desconheço Quem amou mais do que eu Ai, ai, quem amou mais do que eu Tchau, tchau 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 Tchau